Fala galera, aqui sou eu, Suel, no TVZ, mais uma vez junto com vocês. E hoje eu vim com os rapazes da minha banda, pra me acompanhar aqui, pra gente fazer um som maneiro, Marcos Escuba na percussão, Miguel Schoman nos teclados e Adalberto Santana, meu violonista, meu baixista, que hoje está improvisando aqui no violão, pra gente fazer um somzinho gostoso, pra gente começar o mês de setembro lá em cima, com aquele astral que a gente gosta muito, né? Vamos de pagode? Lá, 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 lá. Chegou tarde, por quê? Saiu cedo, por quê? Vai onde, por quê? Tudo isso pra quê? O nosso lema é diário, dá um ponto final nessa interrogação, bota exclamação nessa nossa paixão E acaba com esse questionário Passou a noite toda me esperando Não acha nada, mas tá sempre investigando Vai cheirar minha roupa, procurando vestígios Qualquer marca de batom E eu cheguei no show cheio de saudade E você nessa neura, que maldade Vem me dar um chamego Corre pra esse teu nego Vem fazer nosso amor, que é tão bom Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Adoro nosso vai e vem Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Adoro nosso Canta comigo, vem Adoro o nosso Vai bem Muito bom Bom, a próxima música que eu vou tocar Vai ser pra atender pedido Você pode inclusive continuar Mandando os seus pedidos pela hashtag Suel no TVZ, lá pelo Twitter Que a gente canta, você manda, a gente canta Beleza? E o pedido dessa vez É da Carlinha, da Daiane E da Cleire, minha música É dela que eu gosto, coisa linda Vamos nessa Miguel Schoman Eu tentei Sentir por você o que eu sinto Por outra pessoa Me enganei Forcei a barra Pra ver se esquecia na boa Eu sei que vai dizer que eu fui O mau cara Até por fim de me apaixonar Mas tudo que eu fiz Eu juro Foi tentando me afastar Daquela lá Mas o meu corpo cobra tanto Que eu fico quente Só de imaginar Que se ela me quiser de novo Eu não vou mentir que volto Sem pensar Porque é dela que eu gosto Aquelas indiretas que você reclama É pra ela que eu posto Ela manda mensagem no meio da noite Mas eu não te mostro Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É ela que eu amo Ela xinga, ela briga, ela sai, ela bebe E eu não reclamo Ela é seu posto Mas faz com gosto O que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo É dela É dela que eu gosto Aquelas indiretas que você reclama É pra ela que eu posto Ela manda mensagem no meio da noite Mas eu não te mostro Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É dela que eu amo Ela xinga, ela briga, ela sai, ela bebe E eu não reclamo Ela é seu posto Mas faz com gosto O que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo É dela que eu gosto Miguel Choma Grande músico